Estamos aqui na companhia do cantor e compositor Léo Jaime. Muito obrigado pelo seu depuramento com o Divã Cultural. Como é que foi a tua reação com essa noite tão maravilhosa que o Festival da Lua Cheia cantando seus grandes sucessos? Olha, foi a segunda vez que eu venho ao Festival da Lua Cheia e é uma noite espetacular, porque o tempo também colaborou muito. Uma noite maravilhosa, uma lua muito bonita em cima do palco, fazendo parte do nosso cenário e um pessoal muito, muito animado, muito divertido. Foi uma noite muito gostosa, eu acho que para todo mundo, que eu vi o público muito sorridente ali e especialmente para mim. Foi ótimo. E você também está com um programa na Rádio Globo, né? Isso, o Papo de Almoço, toda semana inteira, assim como o Papo de Segunda no GMT. Ali no GMT, né? Segunda é um dia agitado. E como é conciliar o lado cantor, o lado apresentador e as duas coisas feitas de maneira tão brilhante? É, eu me diverto com tudo que eu faço. Não acho que tenha muito conflito, não. É só uma questão de arrumar datas para fazer uma coisa para fazer outra. Mas eu não deixo de fazer música, de lançar, de compor, de fazer minhas músicas e de fazer os shows e de curtir isso. E de estar presente também, porque eu sinto que o público também quer me ver no palco cantando também. Embora eu tenha já um trabalho consolidado na televisão. E agora com essa experiência do rádio não sendo tocado, mas sim tocando os outros, entrevistando. Mas é muito legal também. Tá bom. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal.